Crimes contra o patrimônio prendeu ontem à tarde um homem suspeito de cometer vários, vários roubos, principalmente aqui na capital. Na casa desse sujeito aí, jovem o caramba, na casa desse sujeito aí de 19 anos, bandido, cabra safado, a polícia encontrou um rádio comunicador, um rádio de comunicação, a suspeita ou o suspeito teria dito aos policiais que esse equipamento era usado para alertar os comparsas sobre a presença da polícia lá no bairro São José. É o famoso olheiro, é o cara que fica no ponto estratégico com o rádio ali na mão só para avisar, ó, a polícia está chegando, foge, esconde, guarda tudo, a polícia está chegando. Mas agora nem ele mesmo conseguiu ver, nem o olheiro conseguiu enxergar isso e a casa caiu para ele.